Música Semida a serrinha do azeite vem de boa Olha essa caçamba aqui no B-Train Nossa, a mãe foi topa Olha aí Bem alinhadinha, bem certinha Desenção, já Música 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 Calça transnestinha Tá agorizada Eu vou descarregar ali Eu acho que eu vou carregar de novo pra subir Fazer mais uma pro Pai Março Como eu vou embora só sábado Ou domingo de carona Aí dá boa Hoje é quinta Carrega hoje pra amanhã Descarrega lá e carrega E volta de novo na toda E é os guripas Eu vou pra casa Daí semana que vem eu vou pegar o caminhão Que o patrão já tá louco Que era pra mim ter terça-feira e eu não fui Ontem ele mandou mensagem de novo Perguntou quando é que eu ia Eu até botei um status ali pra ver se Se acha carona Hoje ou amanhã Mas só sábado que eu vou Férias, tô de férias Tchau Vou lá descarregar renais Tamo junto Tá rapaziada Eu tô enrolado Meu Deus do céu Cara Deus dois, vai cinco horas da manhã Que nada Tu é doido Tá calor Ó, agora botei o céu Pera o palo A empilhadeira deles ali é muito grande Eles não pegam os pacotes certinhos Que nem eles carregaram lá Eles vão ter que passar pro palo Vai demorar um pouquinho mais Vai dar certo Vai dar certo O Márcio me ligou aqui agora O Márcio me ligou aqui agora Quer que eu faça mais uma viagem pra ele E o cara lá quer que eu vá Pra pegar o caminhão dele Lá de baixo Ai, eu não sei o que fazer, cara Não sei, não sei, não sei Tô coração na mão Não sei Não quero dizer não pro Márcio Não quero dizer não pro outro Tu é louco Tô confundado Ai, meu Deus do céu O que que eu faço da minha vida Aqui é tesão De trabalhar E lá também é Só que lá eu tratei primeiro, né Tinha falado com o cara lá Antes de vir pra cá, né O cara me ligou Me ofereceu o caminhão, tudo Daí Daí eu falei que pegava Daí o Márcio me chamou pra vir pra cá Pra casa dele Não chamou não Eu vim de gaiata Daí fui viajar com ele Coisa rada Daí esse caminhão ali ficou pronto Daí ele pediu pra mim viajar E ele quer que eu fique trabalhando com ele Que é porque quer Até agora eu não sei o que fazer Não quero dizer não pra ele Não quero dizer não pro cara Tá Vai dar certo Carregar Vai carregar E Fazer mais uma Vamos para Vão, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim